Meus colegas, minhas colegas, professoras, trabalhadores, trabalhadoras, educação e professores. Dia 15 é nosso dia. Nós temos muito a comemorar. Primeiro, essa profissão magnífica, reconhecida, uma profissão que nos dá muito orgulho. Segundo, as conquistas que tivemos. Alguns acham que a vida, às vezes, é difícil e que a luta não vale a pena. Mas a luta vale a pena. O que nós conquistamos na Constituição, a educação pública de qualidade, da creche até a universidade, o FUNDEF, depois o FUNDEB. Muita coisa a gente vai avançando e vamos avançar mais. O presidente Lula vai anunciar um grande programa para o ano que vem e vai nos ajudar também na escola pública com nossos alunos. Que é a Bolsa Escola e a Poupança Escola. Outro dia falamos disso. Mas é também um dia de luta. Porque nós precisamos de melhorar o piso salarial da categoria, precisamos de ter planos de carreira que sejam mais profícuos. Muita luta há de se ter ainda. Mas, como diz Fernando Pessoa, o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Parabéns a todos os companheiros e companheiras da educação.